A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tira esse carro de mão Tira essas coisas aí e tudo Que a bicha vai pra ele Vai descendo aí Aí é bom Tá bom Rapaz, segura nessa concha aí os dois rapaz Abaixa, abaixa Baixa Baixa Pode baixar Dá um bolinho que eu botei um elevador Pra ele ir Vai, arroz Tira isso daí Vai Gira esse de um lado ou pra outro aí Estreta a cinta por igual Tira a cinta por aí Tira o cara E agora Vem lá Tira o cara Obrigado.